É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, ar e matéria no comando, que beleza. É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa, toda conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja, meus queridos e amados telespectadores. Estamos chegando para mais um programa Sertão em festa, aqui na Rede TV, canal 15.1, aberto para Uberlândia e região. É o programa mais bonito e mais apaixonado, o Pontal do Triângulo Mineiro, e nós já vamos começar de moda, porque aqui é assim, é muita moda e pouca conversa. Deixa cair, Dieguinho! Eu cheguei na casa dela, bati palma e a janela, foi abrindo de macio. Ao ver o seu rosto lindo, ela apareceu sorrindo, me chamando de benzinho. Foi grande a minha emoção, senti que o meu coração bateu forte sem parar. Pra minha grande alegria, encontrei naquele dia, a rainha do meu lar. Coração não tem juízo, não adianta reclamar. Quando ele quer, não importa, vir a trama é lá da porta, deixe o coração passar. Conversamos longamente, falamos muito da gente, nem vi a hora passar. Diz-se a ela, eu vou embora, posso voltar outra hora, se você me convidar. Mas depois de um longo beijo, entre a chama e o desejo, ela me falou assim. Você vem me procurar, então você vai ficar, vamos dormir bem juntinho. Coração não tem juízo, não adianta reclamar. Quando ele quer, não importa, vir a trama é lá da porta, deixe o coração passar. Coração não tem juízo, não adianta reclamar. Quando ele quer, não importa, vir a trama é lá da porta, deixe o coração passar. É o programa Sertão em Festa aqui na Rede TV, canal 15.1, para Uberlândia e região. Nós estamos chegando com um programa bem apaixonado, bem gostoso. E agora nós vamos trazer um amigo nosso que veio da cidade do Prata, cantar bonito aqui no Sertão em Festa. Com vocês aqui e agora, meu amigo Regis. Chega aí, Regis. Você me pede, nessa noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto essa serenada Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Somente com meu violão Não sei se estás dormindo 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 do Prata, bom dia Regis bom dia Ari, mais uma vez uma satisfação muito grande estar aqui participando do seu programa quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa gravação nosso amigo Marquinhos, o maior divulgador do Brasil, todo mundo conhece o Marquinhos falou que artista não tem jeito Marquinhos é realmente patrimônio nosso aqui da região meu amigo Deus Redino também um abraço pra ele que está aí comigo de companhia, vem cá visitar também o Ari que é fã do Ari vamos passar o seu telefone contato você vendeu o seu show vamos sim, é 34 99975 7868 99975 7868 e o programa acerta em festa continua de moda vamos trazer, cantando mais um aqui pra nós deixa cair nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer nem mesmo o sabor de outra boca te substitui nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui a vida tem horas difíceis pra gente passar pedaços quase impossíveis pra se entender porque uma coisa estranha marcou nosso fim um pobre qualquer foi tirá-la de mim se nem mesmo o Deus me tirou de você de você já se vai mais de uma semana sem você e eu aqui lutando pra esquecer tentando enganar meu coração entre nós tudo se tornou um caso sério e por fim foi terminar em ato tério que muita gente chama de traição aqui todas as paredes são azuis aquela mesma cor que escolhemos tudo ainda está do mesmo jeito apenas seu amor que hoje é menos resta uma saudade sem igual fumaça de cigarro em caracol o gosto do seu corpo está na boca seu cheiro ainda está no meu lençol eu vou e não volto nem mesmo que eu tenha que morrer de saudade pare com isso não tem cabimento você me segue é chato demais na frente de amigos você aproximar um cara de anjo perguntando pra mim você vai demorar sua atitude se torna tão feia pra você e pra mim provoca sorrisos você dá na cara não sabe fingir ontem foi engraçado você aproximou com ternura com ternura pediu me leva pra casa você vinha de lá todo mundo por vir eita coisa boa aproveita aproveita deixa as suas considerações passa mais uma vez o seu telefone de contato porque aqui é meio corrido o tempo é muito não, isso é importante é isso eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade que você está cedendo a mim pela divulgação não por mim desde o início da nossa carreira que faz muitos anos eu quero agradecer todo o presente de todos vocês que estão aqui que vieram aqui participar desse evento de hoje e o telefone de contato é 34 999757868 a gente tem o show acústico do Marciano leva banda você pode estar levando o cantor Reis pra fazer o seu evento beleza pura e essa canção é inédita chama tá nesse projeto chama Vou Te Amar do meu amigo Maxwell bom demais Marcelo qual que é o seu telefone de contato? 91063033 você vai ligar pro Marcelo pra você fazer a sua festa seu DVD seu CD sua festa batizado casamento tudo o Marcelo faz ele filma direitinho faz o DVD te entrega tudo prontinho foi um trabalho de primeira qualidade vamos cantar mais um em seguida nós vamos tomar um águia mas já que nós voltamos vamos lá pra você exercício grande amigo meu aí estrada aí um dia eu quero sentar numa cadeira numa cadeira de balanço e ao seu lado e ao seu lado olhar o horizonte ver o sol se pôr e quando você olha e quando você olhar dentro dos meus olhos Verá que ainda existe neles o mesmo amor Lembra quando eu peguei em tuas mãos Ainda sinto em mim a mesma emoção Que faz bater forte meu coração Estamos de volta com o programa Sertão em Festa Vocês curtiram aí o Regis da Cidade do Prata Cantou bonito, cantando igualzinho o final do Marciano Que coisa boa Programa Sertão em Festa continua de moda Deixa cair uma moda boa aí, Dieguinho Ainda me lembro, não tinha 18 anos E tinha fazendo planos pra mudar a minha vida Porque morava numa casinha de taipa Lá não tinha quase nada, que a água era da bica Passou o tempo e depois de vários anos Resolvi seguir meus planos e mudei lá pra cidade Meu Deus do céu, que grande decepção Lá eu não tinha patrão, mas não me faltava nada Agora vivo trabalhando de empregado O salário e o contato, essa é a realidade Deixei a vida que eu tinha lá na roça Da minha velha palhoça Ouve só essa saudade Jogo de bola, pé descalço na areia Aquela terra vermelha que encarneia o dedão Depois do jogo, toma banho na represa Batei papo, que beleza Eita, que tempinho bom Felizmente hoje sou esta saudade Daquela felicidade dos velhos tempos de outrora E quando lendo os domingos na lojinha Jogando aquela bolinha, a saudade me devora Agora vivo trabalhando de empregado O salário e o contato, essa é a realidade Deixei a vida que eu tinha lá na roça Da minha velha palhoça Hoje só esta saudade Jogo de bola, pé descalço na areia Aquela terra vermelha que encarneia o dedão Depois do jogo, toma banho na represa Batei papo, que beleza Eita, que tempinho bom Felizmente hoje sou esta saudade Daquela felicidade dos velhos tempos de outrora E quando lendo os domingos na lojinha Jogando aquela bolinha, a saudade me devora Agora vivo trabalhando de empregado O salário e o contato, essa é a realidade Deixei a vida que eu tinha lá na roça Da minha velha palhoça Hoje só esta saudade Deixei a vida que eu tinha lá na roça Da minha velha palhoça Hoje só esta saudade É o programa Sertão em Festa Meu amigo Egberto, um grande abraço pra você Ele que é o compositor dessa música Me deu de presente aí, matando a saudade lá Do nosso tempo de infância, né Egberto? Um grande abraço mesmo Programa Sertão em Festa Continua de moda Vamos trazer ela pra enriquecer o nosso sertão A minha amiga Védima Maria Chega aí, Védima Nas estações tem despedidas a toda hora Gente que vai, gente que fica, gente que chora Passageiro E todos tem os seus motivos e sua história Mais triste ainda é deixar quem ama e ter que ir embora Passageiro, passageira Voa a viagem e felicidade por onde estiver Passageiro, passageira Siga seu destino até um dia Se Deus quiser Cenas de amor Nas estações a gente sempre vê Casais que um dia fizeram jura ter que separar Passageiro, passageiro Mas aflita pelos filhos que vão embora Passageiro, passageiro Passageiro, passageiro Siga seu destino até um dia Se Deus quiser Pelas estradas em cima dos trilhos e pelo ar Passageiro, passageiro Gente saindo, gente chegando de algum lugar Por onde estiver Passageiro, passageiro Passageiro, passageiro Siga seu destino até um dia Se Deus quiser Védima Maria Védima Maria Védima Maria Cantando bonito, cantando apaixonado Bom dia, Védima Bom dia, bom dia pra você Bom dia pra todos os ouvintes Como é que tá a nossa cidade de sorriso? Nossa cidade de sorriso tá ótima, continua sorrindo Sim Bom demais da conta, né? Passa o seu telefone de contato É 34-988-74-1720 Fala, Védima Maria Leve ela pra fazer um show na sua cidade Na sua casa, no seu bairro Qualquer lugar Vamos cantar mais? Bora Deixa cair mais um então Quando as lecuas me encontro de ti Quanta dor eu sinto agora Tu distantes não lembras de mim E nem sabes que os meus olhos choram Tu distantes não lembras de mim E nem sabes que os meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louca te amei Como passa? Como posso ter felicidade? Falei 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 Eita coisa boa Falei 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 Pode o sol não mais brilhar, e as águas correr para trás Mas o tempo que passar, não deixarei de te amar Quando entro no meu quarto, e parece tão vazio Depois que você foi embora, a tristeza me invadiu Foi um golpe mais tirano, que meu coração sentiu Foi um golpe mais tirano, que meu coração sentiu Pode o sol não mais brilhar, e as águas correr para trás Mas o tempo que passar, não deixarei de te amar Até as flores do jardim, sente falta de você A dália que plantou, triste não vai florescer Quem dirá eu que te amo, de saudade vou morrer Quem dirá eu que te amo Quem dirá eu que te amo, de saudade vou morrer Quem dirá eu que te amo, de saudade vou morrer